O programa Saber Direito desta semana é com a professora Verica Lopes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Verica Lopes, professora de Direito Constitucional, advogada, mestra em Direito e doutoranda. Estamos esta semana ministrando um curso acerca de Justiça Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos esplanar acerca da cidadania e do mandado de injunção. E essa ação é uma ação inédita na Constituição de 1988. O que nós vamos fazer de comentário especial é que alguns doutrinadores ponderam que possa ter sido inspirada no mandado de injunção norte-americano, que é o Right of Injunction. E outros doutrinadores ainda dizem que houve uma inspiração no direito tradicional português. Dentre essa celeuma de se ter ou não se inspirado no direito português ou no direito norte-americano, o que nós podemos afirmar que trata-se de uma ação novíssima em relação às demais garantias constitucionais que foram estudadas nas aulas anteriores. E muitas delas, inclusive, vieram até mesmo da Constituição de 1824. O mandado de injunção está previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. E na disposição constitucional, houve uma preocupação com a regulamentação da própria Constituição. O mandado de injunção, portanto, surge com a intenção de que a Constituição seja efetivamente aplicada e que se porventura houverem lacunas constitucionais e que venham trazer prejuízos a qualquer indivíduo no tocante às suas liberdades ou direitos constitucionais ou às prerrogativas acerca da nacionalidade, soberania ou cidadania de que esse indivíduo possa, portanto, buscar socorro no poder judiciário. O que nós vamos perceber é que o mandado de injunção é uma ação tanto quanto complexa, diferentemente das que já foram estudadas por nós aqui nesta semana. Nesta semana, nós fizemos ênfase ao exercício da cidadania frente ao direito de petição e também à ação popular. E agora o que nós vamos observar é que o mandado de injunção visa acabar com a ineficácia das normas constitucionais, juntamente com uma outra ação constitucional, que é a de ir por omissão. Pois bem, nesse contexto, haveremos de primeiro tomar atenção às normas constitucionais. Para o leigo, a Constituição haveria de ser um texto completo, de maneira que se pudesse já se aplicar do primeiro ao último artigo. Porém, para o jurista, nós sabemos que alguns artigos já estão prontos para serem aplicados, definidos como normas preceptivas. E outros artigos da Constituição apresentam ainda incompletudes. Dessas incompletudes, nós poderemos realçar dois aspectos. Temos as lacunas constitucionais que decorrem de uma má apresentação da redação da norma, mas que poderão ser preenchidas na hermenêutica, juntamente com o uso da analogia e outros institutos. Mas, nós temos alguns dispositivos que, diante de ausência de explanação melhor para o artigo, demonstra que não se trata de lacuna, mas sim dispositivos estes que são considerados omissões desejadas pelo próprio legislador. O mandado de injunção, ele visa, portanto, combater a não regulamentação das normas que enquadrarem em circunstâncias lacunosas e não nas omissões desejadas pelo legislador. Nessas situações lacunosas, nós vamos poder, também, partir de um outro raciocínio. Precisaremos de estar diante de uma lacuna constitucional cuja omissão venha prejudicar o indivíduo. E, além de prejudicar o indivíduo, precisa estar intimamente ligado ou ao exercício de suas liberdades e direitos ou às suas prerrogativas constitucionais vinculadas à soberania, à nacionalidade ou à cidadania. Significa dizer que nem todas as lacunas poderão ser sanadas por intermédio do mandado de injunção. Ainda, haveremos de observar outros aspectos trabalhados muito bem pela doutrina e já exaltados pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós poderemos perceber é que não se trata de matéria de fácil trato. Então, trata-se de uma ação complexa. E vamos perceber, também, que se porventura já estiver no cenário jurídico alguma lei regulamentadora, mesmo que haja ainda um anseio sob a norma constitucional, ou seja, que a sua regulamentação não tenha sido satisfatória, nós não poderemos fazer uso do mandado de injunção para implementar esse regulamento insatisfatório. Portanto, trata-se de um instituto realmente autêntico e diferente da injunction norte-americana. Porque lá permite-se que, mesmo que a norma tenha sido regulamentada, se deixar uma insatisfação, o poder judiciário pode implementar compreensão sobre aquela regulamentação com um ativismo mais abrangente. Pois bem, nesse aspecto, nós vamos nos valer da teoria de José Afonso da Silva para nos orientar melhor que tipo de norma que poderá ser objeto de um mandado de injunção, tendo em vista a sua complexidade. O mandado de injunção, portanto, haverá de ser utilizado para as normas classificadas por José Afonso como de aplicabilidade e eficácia diferenciada. José Afonso, então, separou na sua teoria da aplicabilidade da norma constitucional sob três vertentes. Inicialmente, ele fala que nós temos na Constituição as normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Essas normas estão prontas e não estão exigindo nenhum complemento. Portanto, vamos excetuá-las de uso do mandado de injunção. Então, todos os deveres, todas as garantias traçadas na nossa Constituição estão normalmente elencadas nesses aspectos de já serem normas prontas para serem aplicadas. Uma vez estando diante de uma norma cuja compreensão é nítida, não vai ser objeto de mandado de injunção. E aí vai se enquadrar com um comando que está pronto para ser cumprido e pode ser, portanto, exigido no poder judiciário, sem nenhuma complexidade maior. Já no segundo momento, nós temos algumas normas que José Afonso, então, as selecionou em decorrência de serem de direitos fundamentais e também garantias fundamentais. E José Afonso, portanto, exaltou essa segunda classificação a considerar o parágrafo primeiro do artigo 5º da Constituição Federal. Sob um comando constitucional, há a previsão de que toda norma definidora de direitos e garantias fundamentais tenha aplicação imediata. O que nós precisaremos, portanto, então, observar? A Constituição Federal, lá no seu índice, elenca os direitos fundamentais. E ela vai, então, segregar do artigo 5º até o artigo 17, dentre ali previsões que estão dentro dessa sessão. O que nós vamos perceber? Que dentro desse ambiente, e não vou excluir os demais artigos, mas eu já não vou restar com dúvida acerca dessa seleção de artigos. que se porventura eles aguardarem alguma regulamentação e se porventura a ausência dessa regulamentação prejudicar algum indivíduo, esse tipo de norma já pode ser exigida. No dizer, então, de doutrinadores, já são normas self-executing, ou seja, auto-aplicáveis, em decorrência do comando constitucional que fala que toda norma que prevê os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Portanto, nós vamos excluir do uso do mandado de segurança ações pleiteadas no intuito de regulamentar esses artigos. Bem, no contexto da classificação do José Afonso da Silva, nós vamos, portanto, persistir para identificarmos que tipo de norma que haverá de ser objeto de um mandado de injunção. O José Afonso, então, ao final, ele traz uma terceira nomenclatura que seriam as normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. O que ele quer ponderar com esse imediata? Que a norma haverá de ser aplicada, pois toda a Constituição foi feita para ser aplicada. Porém, a norma vai ser aplicada agora mesmo e não imediatamente, ou seja, precisará de uma regulamentação. Quando nós falamos de regulamentação, demandará, portanto, a criação de uma norma infraconstitucional pelo poder competente, conforme reserva constitucional, a fim de melhor elucidar o artigo da Constituição Federal que lhe aguarda. Portanto, José Afonso prosseguiu em seus estudos tão colaboradores no seguinte sentido. Selecionou dois tipos de normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Colocou que nós temos, no primeiro momento, as normas definidoras de princípio institutivo e são aquelas, portanto, vinculadas ao princípio da legalidade. Portanto, José Afonso identificou que artigos que recomendam a instituição de órgãos ou regulamentação de institutos do direito enquadrariam nessa situação. Não há como o indivíduo, embora ainda estar prejudicado, ter a tutela imediata, porque nós dependemos aí de um contexto legislativo. Foi muito questionado, na época, acerca da regulamentação da defensoria pública no Brasil. Havia previsão de uma defesa dos desamparados, dos necessitados, por intermédio de uma justiça gratuita. E, para se realizar essa norma, precisava se instituir a defensoria pública prevista na Constituição e que só veio, de fato, ser fixado o órgão em meados de 1996. O que nós vamos perceber é que enquadra-se nesse princípio institutivo também casos de institutos de direito, a exemplo dos juros, que no passado teve-se a discussão se poderiam ser aplicados 1% ao mês, 12% ao ano, conforme previsão da própria Constituição, embora tivemos mandados de injunção nesses temas, chegou-se a trazer discussões de que haveria de se fixar um juro que não fosse abusivo. E, logo, o governo veio e fez a emenda constitucional 40, retirando esse dispositivo constitucional que previa os juros razoáveis de 1% ao mês e 12% ao ano, onde se quedou, portanto, prejudicado o estudo do mandado de injunção acerca exata desse dispositivo. Mas serviu, então, somente para exemplificarmos o que seria um princípio institutivo vinculado ao princípio da legalidade. Outra modalidade curiosa e a mais intensa para o exercício da cidadania é, dentro dessa última vertente do José Afonso de norma de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, a definidora de princípio programático. Ou seja, é aquela norma que, embora haja concessão do direito na Constituição Federal, nós estamos diante de uma situação que, sem a devida regulamentação, o indivíduo não vai ter acesso a esse direito de fato. Uma coisa é nascer no Estado, inserido com a possibilidade de exercer o direito. E outra coisa é ter o acesso ao direito. Normalmente, os direitos sociais vão enquadrar aqui. Quando eu analiso o artigo 6º, propriamente dito, eu nasço num Estado onde eu tenho direito a moradia, alimentação, a vários direitos sociais. Porém, acessar esse direito vai depender de um contexto, vai depender de um programa governamental. Um programa governamental depende de regulamentação. e talvez rependa de mais de uma regulamentação. Vou precisar de legislação e, às vezes, ainda se precisará de ato administrativo normativo, dotação orçamentária, enfim. Existe um contexto para que aconteça a realização, de fato, do acesso ao direito. Nesse sentido, então, o José Afonso ponderou, se por ventura, para esse último tipo de norma, norma de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, ele observar que está sendo prejudicado, quando eu falo ele observar, o indivíduo em si, a ausência da regulamentação, lhe traz uma dificuldade de acesso ao direito, e aí pode ser um direito fundamental, porém, dentro da necessidade de programas governamentais. Ou pode ser a instituição de um órgão dentro da necessidade de se estabelecer aquele órgão para facilitar a vida do indivíduo. Temos casos das carreiras do Ministério Público, também necessitar de regulamentação nesse sentido. O que nós vamos perceber? Aí sim, nós estaremos diante de normas plausíveis de serem incrementadas através do uso do mandado de injunção no judiciário. Portanto, para resumir esse ponto tão complexo, o mandado de injunção tem por objeto tão somente as normas definidas na teoria de José Afonso da Silva como normas de eficácia limitada e aplicabilidade mediata, subdivididas em definidoras de princípio institutivo vinculados ao princípio da legalidade ou definidoras de princípio programático. As outras lacunas constitucionais que não esbarrarem nesse dispositivo não serão objeto de mandado de injunção. Vamos para o primeiro questionamento dos colegas acadêmicos. Olá, professora. Meu nome é Leonardo Sarsinelli. Eu gostaria de saber que tipo de omissão o mandato de injunção pode sanar. Essa pergunta coaduna exatamente com o que nós falamos. Que tipo de omissão? Portanto, haverá de ser uma omissão constitucional, então não é uma omissão dentro de uma norma infraconstitucional mal elaborada ou que deixou a desejar sua previsão. Ainda, precisa estar diante de uma norma que não seja autoaplicável e, por fim, que, fazendo uso da teoria do José Afonso, esteja ela enquadrada como uma norma de eficácia limitada e aplicabilidade mediata, a saber, as normas definidoras de princípio institutivo vinculadas ao princípio da legalidade e as normas definidoras de princípio programático. Essa questão das normas definidoras de princípio programático são as que mais causam angústias nos indivíduos do Estado brasileiro. O que nós vamos, então, perceber? Quando nós estamos diante da prestação de serviço público, que deixa a desejar, principalmente, observamos que no Estado brasileiro isso é recorrente, salvo em alguns locais, mas nós, como o país é continental, nós podemos perceber que não há um padrão de qualidade do serviço público. é onde vislumbra-se aí, talvez, uma deficiência dos programas governamentais de realização dessas normas. E, diante dessas deficiências, o indivíduo prejudicado poderá fazer uso da impetração do mandado de injunção no Poder Judiciário. Mas o que esse indivíduo poderá alcançar no Poder Judiciário? Bom, esse é o ponto crucial, que seria hoje buscar decisões concretistas, que nós vamos falar mais adiante na aula de hoje. Para dar continuidade, vamos seguir no raciocínio crescente de compreender. Além desse indivíduo ser o legitimado ativo, nós vamos ter que levar em consideração, primeiro, que o mandado de injunção não possui lei própria regulamentando-o, como instituto de direito. Diante da ausência de uma norma regulamentadora para o próprio mandado de injunção, houveram questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal que decidiu que o próprio mandado de injunção, por ser uma garantia constitucional, já reveste-se de autoaplicabilidade. Portanto, desnecessário receber uma regulamentação, ou seja, uma lei própria, para que pudesse ser utilizado em juízo. Então, quedou-se prejudicado qualquer questionamento nesse sentido pela manifestação do próprio Supremo Tribunal Federal, bastante elucidativa. Então, o mandado de injunção, embora ainda sem lei regulamentadora, hoje, o que se observa é que é autoaplicável. Para tantos tribunais, no aspecto jurisprudencial, orientaram a necessidade de seguir algumas regras da lei do mandado de segurança. Hoje, a lei 12.016, barra 2009. Então, o que nós vamos perceber? Naquilo que for compatível, pode-se fazer uso da lei do mandado de segurança, principalmente no seu trâmite dentro dos tribunais. Um outro aspecto interessante. O mandado de injunção, portanto, não possui lei e vamos fazer uso desse entendimento da lei do mandado de segurança. Mas, daí, o regimento interno do STJ trouxe ainda uma orientação interessante. De que o mandado de injunção haverá de também passar pelas preferências de julgamento dentro do poder judiciário. Ele, tão somente, não vai ser priorizado frente aos hábeas corpos, aos mandados de segurança, aos hábeas data. Mas, logo em seguida, o tribunal, onde estiver tramitando esse mandado de injunção, haverá de priorizá-lo como uma garantia constitucional que o é. Portanto, o uso do mandado de injunção vai exigir ainda que a sua impetração advenha do indivíduo prejudicado, no primeiro momento. Segundo, esse indivíduo precisará fazer a contratação de advogado. É exigido para o mandado de injunção a capacidade postulatória. Trata-se de uma ação complexa, onde requer, portanto, conhecimentos técnicos jurídicos. Então, nesse sentido, há a exigência da capacidade postulatória. Mesmo que o indivíduo tenha urgência na regulamentação da norma e possa até mesmo pleitear que dessa urgência decorre esse prejuízo, já ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que é impossível o uso de liminares para o mandado de injunção. Ora, se há uma dificuldade de regulamentação, como que nós poderemos conceder uma liminar de uma regulamentação que poderia vir do próprio Poder Judiciário. Então, há uma impropriedade no requerimento de eliminar para o mandado de injunção. Agora, de contrapartida, dentro do processo em si, teríamos de analisar a competência para julgar o mandado de injunção. Essa competência que é um tanto quanto também complexa, mas está bem elucidada na própria Constituição Federal. Nós temos o seguinte dispositivo. A Constituição Federal determinou que o mandado de injunção haverá de ser impetrado originariamente no Supremo Tribunal Federal quando a autoridade que haveria de ter legislado e não legislou a norma regulamentadora que, porventura, está sendo questionada tenha sido o Presidente da República, ou o Congresso Nacional, ou o Senado Federal, ou a Câmara dos Deputados, ou as mesas desses órgãos, ou o Tribunal de Contas, ou os Tribunais Superiores, e até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa disposição está disposta no artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição Federal. De contrapartida, a Constituição também trouxe uma outra disposição para mandados de injunção serem impetrados originariamente no STJ. O que nós vamos perceber é que restará o STJ, portanto, de maneira subsidiária, de fazer o quê? O julgamento, o processo de julgamento de mandados de injunção, primeiro, que não comportarem a competência do STF, mas que advier a responsabilidade de regulamentação da norma, ora questionada, de autoridades federais, seja da administração pública direta ou da administração pública indireta. E ainda, a Constituição dispõe que nós vamos excetuar não só a competência do Supremo, mas também a competência expressa dos tribunais eleitorais, militares e ainda no que tange à Justiça do Trabalho. Bem, o que nós vamos perceber é que trata-se de uma ação que vai começar originariamente, ora no Supremo, ora no STJ. E ainda, em tese, é possível que recomece originariamente, exatamente na Justiça Estadual, caso a autoridade que haveria de ter legislado tenha sido alguma autoridade estadual, portanto, ainda com previsão em Constituição Estadual. Então, para recair a essa competência em Justiça Estadual, está permitido que as Constituições Estaduais assim disponham. Pois bem, tratando-se de um julgamento em tribunal superior, percebe-se a complexidade. E, neste caso, tratar-se-á também de um processo onde nós não teremos uma dilação probatória, mas sim discussões já previamente estabelecidas, inclusive com possibilidade de pareceres em anexo à petição inicial, pareceres estes de grandes juristas e de renome para vir trazer o convencimento aos tribunais superiores. O que nós vamos perceber é que a maior ênfase que se dá ao mandado de injunção está no tocante à sua decisão. Nós vamos observar que, no direito português, e até mesmo sob o ensinamento de JJ Gomes Canotilho, onde lá no direito português há uma previsão de uma ação semelhante, lá há uma crítica de aceitar que o próprio poder judiciário possa trazer uma concretização ao pedido do legitimado ativo. Ou seja, há uma crítica do poder judiciário poder interferir na regulamentação da norma. E JJ Gomes Canotilho, em sua magnífica obra, ele traz, inclusive, observações acerca do direito brasileiro. E no direito brasileiro ele exalta que se realmente, de fato, os magistrados vierem realizar numa decisão de mandado de injunção o que se possibilita com o texto constitucional e a construção da doutrina brasileira, que aquilo vai ser um enorme ganho para a cidadania. E o que nós vimos recentemente, através de decisão do Supremo Tribunal Federal, foi tornar realidade exatamente o que JJ Gomes Canotilho exaltou na interpretação do direito brasileiro em sua obra. Nós vimos em recente julgado acerca do direito dos servidores públicos entrarem em greve, uma vez questionado em mandado de injunção na Suprema Corte, o que o Supremo fez? Ele concedeu uma decisão concretista geral. O que seria isso uma decisão concretista geral? Exatamente. Nos estudos anteriores do mandado de injunção, nós tínhamos a decisão concretista como algo a ser alcançado pelo direito constitucional moderno e não imaginávamos que, de fato, isso iria acontecer no Estado brasileiro. Em meados dos julgados de 97 e 98, ainda havia uma grande resistência pela composição do Supremo em tornar os pedidos concretos, ou seja, realizar essa regulamentação. Na doutrina, nós temos dentro da teoria de mandado de injunção o seguinte aspecto. O Supremo, ou então o STJ, na hora de julgar mandados de injunção, poderiam tomar dois caminhos, decisões não concretistas e decisões concretistas. Nesse sentido, uma decisão não concretista é aquela que ampara com bastante magnitude a separação dos poderes, onde o poder judiciário respeita de maneira absoluta os outros três poderes e, de fato, não regulamenta a norma dentro do deciso. Significa dizer que o poder judiciário compreende a separação dos poderes, mas não compreende a tripartição das funções. Perdoe-me a minha honestidade em fazer hoje essa observação. Significa dizer que estaria o poder judiciário diante de um pedido de um indivíduo lesionado, seja num direito ou numa liberdade, pela ausência da norma regulamentadora. Mas que, tão somente, se o judiciário viesse a reconhecer essa angústia como algo plausível de necessitar a regulamentação, o judiciário fixava que realmente o órgão estava cometendo uma falha, um equívoco constitucional e o judiciário informava esse órgão para que ele viesse tomar as providências em tempo razoável. Ou seja, havia aí uma previsão de um entendimento com o separatismo entre os três poderes sem realizar o direito de fato planejado pelo direito constitucional. Nesse sentido, a decisão concretista, ela já é aquela que satisfaz a angústia do impetrante do mandado de injunção, trazendo, colacionando, dentro da decisão da corte superior, competente para julgar o mandado de injunção, as respostas esperadas pelo indivíduo, de maneira a trazer uma regulamentação dentro do decisão até que o órgão venha legislar. O que nós vamos perceber é que também, dentro dessa visão concretista, houve uma subdivisão. Decisão concretista geral, que é a possibilidade de um mandado de injunção impetrado por um único indivíduo, que esse indivíduo, ao receber a sua resposta para o caso concreto de regulamentação proveniente do Poder Judiciário, tem aí uma decisão que vai beneficiá-lo, mas que o Judiciário estende o comando para as demais pessoas no Brasil. Então, a decisão concretista geral é aquela que vai o quê? Trazer uma decisão dentro de um processo individual com cunho erga hominis. Nesse sentido, foi o que aconteceu no mandado de injunção que regulamentou o direito da greve para os servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal, em decisão inédita, quebrou o paradigma do entendimento da própria Suprema Corte brasileira e aí introduziu a questão do Judiciário que se comove com os anseios populares. E, nesse sentido, ao se comover com os anseios populares, permitiu o direito de greve aos servidores públicos, fazendo uso das normas do direito de greve para os indivíduos da iniciativa privada. Embora, ainda introduziu recomendações no sentido de que se os serviços forem essenciais, que poderão haver o quê? Regulamentações especiais para cada caso. Enfim, o pedido, portanto, foi estendido a todos os servidores públicos e, nesse sentido, concedeu-se uma decisão concretista geral. Agora, nós podemos ter aí circunstâncias de termos a decisão concretista direta, que seria diretamente para o indivíduo, regulamentando o direito só para o impetrante, e a intermediária. A intermediária, vale termos um pouco de atenção para ela. A decisão concretista intermediária, ela requer um estudo especial. Vamos, antes dessa parte da decisão concretista intermediária, para o segundo questionamento dos nossos acadêmicos. Olá, professora, meu nome é Fernanda. Eu quero saber qual é a atual posição do Supremo Tribunal Federal nas decisões de mandato de injução. Esse questionamento vem de encontro com o que nós já estamos ponderando. Nesse momento, o que nós temos? O Supremo Tribunal Federal, na sua atual composição, reconhece plenamente a possibilidade de conceder decisões concretistas gerais. Então, a maioria do Supremo compreende sobre esse tipo de decisão. Embora, então, o mandado de injunção tenha sido impetrado por um indivíduo prejudicado, que sua decisão possa surtir efeitos erga-homines. Isso é um grande ganho. Mas nós temos o entendimento de toda a corte no sentido de que é possível que tenhamos decisões concretistas individuais diretas. Então, esse tipo de decisão voltada para o impetrante já é plena em toda a corte. Agora, no tocante a compreender a concretista geral, nós temos o entendimento da maioria. Precisaremos de novos julgados para que possamos estabelecer estudos a identificar agora a posição dos membros mais recentes. Bom, voltando para o estudo, portanto, dessa qualidade das decisões que podem ser emanadas nos julgamentos de mandado de injunção, temos o que nós falávamos agora mesmo sobre a concretista a ser intermediária. Essa decisão, ela remonta a um precedente do ministro Nery da Silveira. E ele simplesmente especificou que o mais razoável e plausível haveria de ser o Supremo conceder a ideia de que deseja concretizar o julgado conforme o pedido do impetrante do mandado de injunção, porém, ele informa ao ente que está omisso no tocante a criar a norma. E ao informar, fixa-lhe um prazo de 120 dias para que ele venha regulamentar a norma que está prejudicando o indivíduo impetrante. Se, porventura, nesse prazo, não houver o implemento da norma regulamentadora pela autoridade competente, aí sim poderá a corte fazer esse implemento dentro de uma decisão onde ela virá fazer a regulamentação por intermédio de uma atuação judicial. Sobre esse entendimento, a doutrina se debruça tendo em vista que ele esbarra exatamente na teoria da separação dos poderes. E nessa teoria da separação dos poderes de Montesquieu, nós não podemos esquecer que hoje nós seguimos o entendimento ainda do implemento do sistema de freios e contrapesos e que os poderes além de estarem divididos em três, nós temos ainda a tripartição das funções e essa previsão é de que um poder venha trazer um suporte e amparo à inércia do outro. Então, de um lado nós temos a resistência desse entendimento isolado do ministro para fins de que se respeite os outros poderes que haveriam de ter legislado e não legislaram. E ainda esse entendimento é seguido pelo doutrinador Alexandre de Moraes. Por outro lado, nós temos aí um entendimento que não vai trazer a evolução do direito e vai tolher o ativismo judicial mas um ativismo saudável. Portanto, o que nós vamos perceber é que trata-se de uma modalidade de decisão em mandado de injunção ainda defendida teoricamente embora já superada pelo entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que nós precisamos agora realçar é a questão dessas decisões concretistas, os seus resultados, o que nós poderemos aí levar de compreensão acerca da atual atuação do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos perceber que o Brasil encontra-se numa situação de vanguarda. Nós temos o Supremo Tribunal Federal trazendo respostas aos anseios populares e umas dessas respostas nós podemos aí exemplificar com a situação do direito de greve. Nesse sentido, o que nós percebemos é um ativismo saudável porque nós não podemos confundir ativismo judicial com a possibilidade do poder judiciário trazer regulamentação ao que já foi regulamentado. O ativismo que é acatado no Brasil é se regulamentar as lacunas, as omissões constitucionais no tocante às prerrogativas e liberdades que haveriam de já ter sido regulamentadas e não foram ou as prerrogativas vinculadas à cidadania, à soberania e ainda a questão da nacionalidade. O que nós vamos perceber é que no Brasil atual o Supremo Tribunal Federal tem analisado a angústia do impetrante do mandado de injunção e uma vez enquadrado no seu perfeito cabimento então ele se pronuncia no intuito de satisfazer não só o pedido daquele indivíduo mas ainda trazendo uma possibilidade de extensão aos demais no Brasil nas decisões concretistas gerais. Essa atuação do Supremo Tribunal Federal e vou inclusive afirmar isso em decorrência da minha pequena experiência de convivência com o povo português no meu doutoramento traz uma observação curiosa do cenário brasileiro frente à ótica internacional. Para estados europeus o Brasil está trazendo realmente um diferencial no aspecto de dizer o direito e quando nós temos o Supremo Tribunal Federal se pronunciando na satisfação da realização dessas angústias sociais isso é um ganho e uma construção de uma verdadeira sociedade democrática. Embora muitos estados europeus têm tido o que? Uma análise de elogiar essa postura eles ainda estão inibidos em ter esse tipo de postura e de quebrar os paradigmas tradicionais da evolução do direito. Dentro do estudo de hoje sobre o mandado de injunção vamos portanto conceder atenção a mais uma pergunta dos acadêmicos. Olá professora meu nome é Rebeca de Almeida Carvalho e eu gostaria de saber se o mandato de injunção oportuniza o ativismo judicial. Conforme nós ponderamos o mandado de injunção é um dos mecanismos que pode oportunizar o ativismo judicial ou seja lembrando que estamos identificando o ativismo a atuação do poder judiciário mas não como um legislador negativo. Nós estamos aqui levando em consideração a realização de normas constitucionais que apresentam omissão. portanto o mandado de injunção uma vez impetrado por um indivíduo prejudicado vai provocar o poder judiciário a conceder uma resposta. O poder judiciário não pode agir sem ser provocado então essa atuação do poder judiciário decorre de um pedido de alguém no estado brasileiro e nós não podemos esquecer que a constituição ela está envolta do seu titular que é o próprio povo. Então uma vez o poder judiciário sendo provocado por esse povo a trazer essa satisfação de regulamentação do texto constitucional nós observamos que isso é extremamente válido e positivo principalmente no que tange a normas que estão padecendo de ausência de regulamentação e que porventura a ausência dessa regulamentação mesmo a constituição sendo de 1988 percebe-se aí o prejuízo que isso traz para a vida em sociedade só que o supremo tribunal federal ou até o STJ inclusive vimos que em tese as cortes também estaduais poderão apresentar ativismo provocado por outras ações e uma delas aí é que nós vamos perceber seria em tese a ação direta de inconstitucionalidade por omissão embora prevaleça ainda nas manifestações das composições anteriores do supremo o entendimento de que não se pode construir o direito dentro dessas ações e sim em regra informar o órgão que deveria ter legislado de sua inércia e que essa inércia foi identificada como inconstitucional embora nós já sabemos o pensamento construtivo da atual composição o intuito portanto será de implementar o direito com esse ativismo não só pelo mandado de injunção mas também nas ações de controle de constitucionalidade bom na aula de hoje portanto nós fizemos um apanhado sobre o mandado de injunção no Brasil um pouquinho de direito comparado foi aqui apresentado trazendo origens do direito português bem como compreensão da doutrina portuguesa acerca deste instituto vimos que o mandado de injunção pode tão somente ser impetrado por indivíduo que apresente o prejuízo então nós não estamos aqui diante de uma ação que possa ser requerida por alguém em benefício de outra nós estamos portanto pleiteando a busca de regulamentação pelo indivíduo prejudicado e que tipo de norma nós vimos que poderá ser regulamentada pelo mandado de injunção então nós vimos que para ser regulamentado pelo mandado de injunção aquelas normas identificadas na teoria de José Afonso da Silva como as normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata subdivididas em definidoras de princípio institutivo e vinculadas ao princípio da legalidade e definidoras de princípio programático e as que mais vão realmente demonstrar a necessidade de mandado de injunção são as definidoras de princípio programático cujos anseios sociais de termos programas sociais que venham realmente realizar os direitos sociais de fato demonstram que esse tipo de ação pode sim muito bem implementar o Estado brasileiro e satisfazer as angústias do momento ainda deveremos realçar acerca da competência para fazermos a impetração do mandado de injunção o mandado de injunção só poderá ser impetrado perante o Supremo Tribunal Federal e perante o STJ em regra precisa da Constituição Federal e agora mesmo vamos relembrar as exceções para o Supremo Tribunal Federal cabem as impetrações no tocante as normas regulamentadoras que advierem de omissão do Presidente da República do Congresso Nacional do Senado Federal da Câmara dos Deputados dos Tribunais de Contas do Supremo Tribunal Federal e também dos Tribunais Superiores e isso tudo está elencado na Constituição Federal no artigo 102 e preciso 1 a linha Q nós vamos perceber também que a Constituição foi bastante elucidativa no tocante a competência do STJ O mandado de injunção haverá de ser impetrado no STJ excluindo essas competências previstas para o Supremo Tribunal Federal realçando portanto aqueles casos de omissão de autoridades federais seja da administração pública direta ou indireta que porventura deixaram de fazer a regulamentação a qual a Constituição fez previsão e ainda haveremos de excetuar as competências da Justiça Militar Justiça Eleitoral Justiça do Trabalho No tocante ao ambiente estadual nós fizemos um único realce que é importante nos atermos que ficou autorizado pela Constituição Federal que as constituições estaduais de cada Estado membro possa fazer regulamentação própria de competências para suprir omissões de normas regulamentadoras no ambiente estadual portanto essa competência só será válida uma vez prevista na Constituição estadual respectiva na próxima aula nós portanto continuaremos o curso de Justiça Constitucional e Cidadania com o seguinte tema Cidadania e Mandado de Segurança Obrigada Tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br de Segurança